Estou apaixonado por alguém Vixe, mãe Vixe, mãe Para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil Oral Unique, por você sempre o melhor Casa das cores, casa com você Alô meu povo, alô minha gente Vem que é sexta-feira E aí minha gente, simbora Vamos sextar junto aqui no seu TVC agora Com muita informação e o máximo de animação Para deixar esse início de final de semana muito mais divertido Muito mais alegre, afinal de contas É nesse clima que a gente começa o seu TVC agora Lembrando que você pode interagir comigo, tá bom? Estamos transmitindo ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1 Mas também simultaneamente pela Cultura FM 106,5 E também pelas nossas redes sociais Pelas nossas páginas do Facebook Facebook.com, barra Cultura TVC e também JP News Simbora! Vamos aos destaques de hoje Fiscalização está circulando aí o comércio da cidade Para saber se as medidas de biossegurança estão sendo tomadas Tati Simão! Olá, Rude! Bom dia pra você, bom dia a todos Daqui a pouco eu trago informações direto da vigilância sanitária Porque os fiscais estão de volta às ruas Principalmente no comércio de Três Lagoas É a fiscalização de olho no coronavírus Já, já, no TVC agora Valeu, Tati! E olha só, Três Lagoas Tem previsão aí para mais construções de praças Israel Espíndola! Bom dia, Rude! Bom dia a todos! Hoje nós vamos falar de construção de uma praça poliesportiva Aqui no Novo Oeste 2 Daqui a pouco todos os detalhes E não para por aí não, viu minha gente? Olha, castração de cães e gatos em Três Lagoas Será retomada! É com ela, patrulheira Day Oliveira! Oi, Rude! Bom dia a você, a toda audiência do TVC Agora Hoje eu falo sobre o serviço gratuito Para castração de cães e gatos aqui em Três Lagoas Que será retomado a partir da próxima segunda-feira Dia 24 de janeiro Já, já, eu volto para falar sobre isso E tem muito mais! Vem comigo! Polícia Civil trabalha para esclarecer furto de 30 Eu disse, 30 cabeças de gado E acabaram as vacinas contra a influenza aqui em Três Lagoas E vamos trazer também o primeiro caso de morte por Covid-19 em Paranaíba Tudo isso e muito mais a partir de agora No seu TVC Que vem com tudo, vem com os dois pés no peito Mas com toda a animação Simora, minha gente, vem comigo Que aqui o negócio é diferente Ano passado, sete bairros de Três Lagoas, meu povo Receberam aí espaços de lazer Como para praticar esportes e tudo mais As praças trouxeram oportunidade para os moradores Ter uma opção a mais de diversão, por exemplo Agora é a vez da minha turma querida aí Do Novo Oeste 2 Receber aí uma obra A construção de uma nova praça lá na região É isso mesmo, seu Israel Correto, Rude Nesta semana, a Prefeitura de Três Lagoas Anunciou a contratação da empresa Que irá construir a Praça Poloesportiva No bairro Novo Oeste 2 Conhecido popularmente como Orestinho Ano passado, sete bairros foram contempladas Com essas praças Que tem pista de caminhada Quadra de vôlei, de areia Playground Além de deixar o bairro mais bonito A praça é um ótimo local Para diversão e prática de esporte Ainda não se deu início às obras Mas uma coisa é certa Esta praça trará benefícios Para os moradores do Novo Oeste 2 De acordo com o anunciado da Prefeitura A empresa será responsável Pela contratação e execução da obra civil Retomada da construção de área esportiva Contendo Quadra Poliesportiva coberta Quadra Poliesportiva descoberta Pátio com mesas de jogos Parquinho infantil Pista de caminhada No bairro Novo Oeste 2 O contrato de repasse É no número 86.356.7 De 2017 Da Caixa Conforme o projeto básico Ou executivo Viu só que notícia boa Notícia ótima Excelente Eu sempre falo Que a praça Ela traz A união da comunidade Porque é ali que todo mundo Acaba se reunindo Se encontrando Batendo um papo Levando a criançada Para brincar A cachorrada Para passear E logicamente Confraternizar Isso traz aquela sensação De que o dinheiro Está sendo bem aplicado Ou seja Que a população Está tendo O seu investimento O seu pagamento Ali de imposto Retornado de forma De benefícios Bacana Legal demais Eu tenho certeza Que isso traz vida Para toda a comunidade Parabéns então E a gente vai sempre Estar destacando Boas iniciativas Como essas aqui Também na nossa programação Agora vamos embora Para o setor policial Minha gente Porque infelizmente A criminalidade Também não para Policiais civis De três cidades Do leste do estado Do Mato Grosso do Sul Realizaram uma operação Para tentar elucidar Um crime de Abgeato Ou seja Ao roubo de gado Foram 30 cabeças De gados Que foram furtadas Em Nova Andradina No final da tarde De ontem Quinta-feira A polícia civil Emitiu uma nota Informando que Uma operação Entre o CIG De Brasilândia Nova Andradina E também De Bataguaçu Elucidou um crime De abgeato As três delegacias Trabalharam conjuntas Para poder Solucionar um crime De um furto De 14 cabeças De gado E também De 17 bezerros O crime aconteceu Na semana passada Desde então As três delegacias Vinha trocando informações E conversando também Com delegacias Do estado paulista Para impedir Que o gado Atravessasse A barreira Na data De quarta-feira Os policiais Descobriram Que uma fazenda Na região De Nova Andradina Aonde ocorreu o furto Estaria sendo utilizada Para esconder os gados Os policiais Descobriram Qual teria sido Os caminhões Utilizados para transportar As 14 cabeças De vaca E também Os 17 bezerros Ao chegar no local Os policiais Encontraram Apenas 4 vacas E 13 bezerros A maioria Já havia sido Abatido E também vendido Uma vaca Estava sendo Escarneada Na hora que Os policiais Chegaram Dois homens Que trabalhavam Nos caminhões de boi Foram presos Eles denunciaram Qual era a fazenda Ao chegar lá Uma pessoa Foi detida Os três Foram levados Para a delegacia De Bataguaçu Aonde Prestaram depoimento E depois Foram remanejados Para a nova Andradina Aonde o crime Ocorreu E onde eles Irão responder Pelo crime De abigeato E também Por associação Criminosa Após O boletim De ocorrência Ser elucidado Os 13 bezerros Restantes E a Uma vaca Foi devolvida Para o proprietário Que agora Ficou com o prejuízo Da maioria do gado Ter sido abatido E vendido Agora os policiais Tentam descobrir Quem comprou Esses animais Vivos E também Os animais Abatidos Já que a maioria Dessas carnes Foi distribuída Vendida Em açougues Da região E essas carnes Seriam impróprias Para o consumo Colocando Em perigo A saúde Daqueles Que consumirem Já que o local Utilizado Para fazer O abate E também A desossa Dos animais Era de Extrema imundície Uma lona Ficava no chão Os animais Pendurado Em uma árvore E ali mesmo Era feito O trabalho De retirada Do couro E das partes Nobres Para ser vendido Nos açougues O trio Poderá responder Também Pelo crime Contra a saúde Pública E obviamente Que essas carnes Eram vendidas A própria comunidade Ali Que muitas vezes Procura por uma alternativa Por conseguir comprar Mais barato Uma carne mais barata Mas ali Isso implica Em duas situações Primeiro Que é um produto Fruto de furto Ou seja Fruto da criminalidade E outra Que não tinha Limpeza nenhuma No local Ou seja A carne Está passiva ali De qualquer contração De qualquer doença Enfermidade De levar Algum problema De saúde Para quem está consumindo Então logicamente Que esse tipo de crime Também tem que ser Combatido Pela polícia Até porque É algo Tem se tornado Muito comum Principalmente Nesse período Em que o preço Da carne Está um absurdo A gente tem relatado Muito isso Que é o furto De cabeça de gado É um crime Que a polícia A partir de agora Também tem que Começar a dar um pouco Mais de atenção Infelizmente Ainda no setor policial Minha gente A polícia Rodoviária Federal Aprendeu 35 quilos De pasta base De cocaína Isso aconteceu Na cidade Água Clara O entorpecente Estava dentro Do tanque De combustível De um veículo Adalho Oliveira A nossa patrulheira Vem ao vivo Com informações Completas Para a gente Dá minha querida Boa tarde Aliás Bom dia Ainda Oi Rúdi Bom dia Bom dia Você Bom dia Toda audiência Do TVC Agora Rúdi Essa apreensão Na cidade De Água Clara Aconteceu Durante a fiscalização Dos policiais Rodoviários Federais Ali na BR-262 Próximo à cidade Já na entrada De Água Clara Isso na noite De ontem Tudo começou Quando eles abordaram Um condutor De 28 anos De um Ford Fox Que estava Com uma passageira De 23 anos De idade Eles apresentaram Um nervosismo Que levantaram As suspeitas Da equipe De policiais Rodoviários Durante a investigação Durante a conversa Com os policiais Fizeram buscas Minuciosas No veículo Encontraram Indícios Desse entorpecente Da pasta base De cocaína No tanque De combustível Do veículo Encaminharam Este veículo Para uma oficina Mecânica Próxima Do local E lá Eles conseguiram Então retirar Esses 35 quilos De pasta base De cocaína Que estavam Envelopados Envoltos Em um saco Plástico Mergulhados No combustível No tanque Do veículo O condutor Confessou Aos policiais Que levou O veículo Para Maracajú Cidade Do estado De Mato Grosso Do Sul E que receberia 10 mil reais Para entregar Essa droga Na cidade De Votoporanga Estado De São Paulo Esse prejuízo Para o crime Organizado Nessa apreensão Dá um prejuízo De cerca De 4,2 milhões De reais De acordo Com informações Da PRF Rude Eu volto com você Obrigado Valeu pelas suas informações Primeiramente Aliás Complementando Parabéns aos policiais Que fazem um trabalho Excepcional E fundamental Nas rodovias Aqui do estado Do Mato Grosso do Sul A gente sabe Que tem essa característica De ser Estamos numa região Em que Acaba sendo passagem Para essa criminalidade Então parabéns Aos policiais Segundo ponto Eu quero aproveitar A sua entrada Ao vivo Nesta sexta-feira Falar que o dia Está lindo demais E que essa fotografia Isso aqui não deixa De ser uma fotografia Está linda Mostra para a gente O movimento Na Lagoa Maior Que nesse momento Aparentemente está bem tranquilo Mas o cenário está lindo demais Sim, Rude Vou pedir Vou me afastar aqui Vou pedir Para o nosso repórter Cinematográfico Mostrar melhor As imagens Aqui da Lagoa Tranquilo neste momento Porque não é um horário Que a população Costuma fazer caminhada Lagoa ainda Não sei se o pessoal De casa vai conseguir ver Ainda um nível Muito baixo De água Aqui Mas não deixa De estar sempre Bela Esse verde Sempre embelezando O cartão postal Aqui da cidade Movimento mesmo Nós temos Do lado contrário Que neste momento Infelizmente não vai ser possível O nosso repórter Mostrar Que as pessoas Que param Para tomar Uma água de coco Mas aqui Muito tranquilo Na Lagoa Um dia realmente Como você disse Muito lindo Céu parcialmente aberto Ensolarado Um dia muito bom Uma sexta-feira Muito gostosa Aqui em Três Lagoas Rúdi Volto com você Obrigado por essas imagens Estão lindas É o Max que está lá Parabeniza E também o Max Silva Nosso cinegrafista Está comandando a máquina Olha aí Nesse momento Olha os pássaros A Lagoa Maior Movimento tranquilo Até porque está um sol lascado Então muita gente evita Fazer atividade física Nesse momento Mas não deixa De ser um baita Do cenário lindão A nossa Lagoa Maior Nosso principal ponto turístico Aqui de Três Lagoas Nosso cartão postal Para todo mundão Faço questão de sempre Estar mostrando aqui no TVC agora Olha Deixa eu te dar um recado Bem legal Bem bacana Que é da Casa das Cores Presta atenção minha gente Ah não Não é não Estou viajando Não é matéria ainda Me perdoe Vem para cá Vem para cá Pulei o nosso roteiro aqui Me desculpa Agora sim Tem matéria da Tati Simon Minha gente Porque quem anda Pelo comércio De Três Lagoas Já deve ter trombado Com algum fiscal Da vigilância sanitária Andando para lá e para cá Esse pessoal retomou O trabalho Da fiscalização Nesta semana Justamente como a gente Tem visto Por causa do aumento Do número de casos Aqui na cidade Por exemplo Só nas primeiras duas semanas Do ano Foram quase Aliás Foram mais de 600 casos registrados A Tati Simon E a fiscalização Que foi tão intensa Nos anos de 2020 e 2021 A retomada A retomada é muito importante Hoje as pessoas já perderam o medo Então todos estão deixando de usar máscara Deixando de usar corretamente a higienização das mãos E com isso nós temos Tendo um grande caso Um aumento no número de casos No nosso município Então nós estamos de volta Estamos na rua Fazendo comércio Lanchonetes Restaurantes Bares A noite também Nós vamos estar passando Fazendo essa orientação Para que as pessoas Possam sair de casa Com mais tranquilidade E muito mais segurança Não deixar de usar máscara A higienização correta E o distanciamento De um metro e meio Umas pessoas das outras Neste momento É um trabalho mais de orientação Ou já estão efetivamente multando? É mais um trabalho de orientação Mas as empresas As pessoas que não respeitarem esse trabalho Vão estar sofrendo algumas multas Se eu flagrar um vendedor Ou um cliente Dentro de uma loja Sem a máscara O que eu devo fazer? Você pode ligar no 3929-1861 Fazer a denúncia na vigilância E nós vamos estar passando Fazendo essa orientação Se nós pegarmos alguma coisa Nesse sentido aí O local, o estabelecimento Vai ser multado Com relação à máscara Em ambiente aberto Estou andando pela rua É preciso, é obrigatório Utilizar máscara Ou só se eu entrar Em algum estabelecimento fechado? Continua obrigatório No nosso município O uso da máscara Em todos os locais Tanto faz aberto ou fechado Público ou privado Você está em qualquer espaço aberto Utilize a máscara Para que você não possa Estar se contaminando E contaminando outras pessoas Então essa regra também vale Para ambientes de lazer Como lagoa, balneário? Vale Todos os ambientes Vocês têm que estar usando Hoje a máscara Cristóvão, o senhor avalia Que as pessoas estão perdendo O hábito de usar a máscara? Estão mais encorajadas Para sair sem esse acessório? Estão Hoje as pessoas Elas perderam muito medo Então nós estamos tendo Uma alta de Covid Graças a Deus Com a internação baixa Ainda no momento Nós não estamos tendo mortes Nada, graças a Deus Mas as pessoas perderam o medo Elas estão deixando de usar a máscara Estão deixando de fazer A higienização correta das mãos E nisso nós estamos tendo Um grande aumento de casos No nosso município Não só município Como o Brasil Para finalizar A gente tem observado Essas ações ao longo dessa semana No final de semana Haverá mais fiscalizações? Haverá também Nós vamos estar na rua Vamos estar passando no comércio Orientando E fazendo tudo isso Para que a população Não adoeça No nosso município Maravilha Obrigada pelas informações Cristóvão Bom, as informações são essas O uso da máscara Continua obrigatório Muita gente tem até essa dúvida Circular na rua Ambiente aberto Precisa sim Decreto municipal Exige a obrigatoriedade Deixe acessório de proteção Então Melhor não vacilar Eu volto com vocês Aos estúdios Valeu Tati Obrigado pelas suas informações E obviamente A população também Tem que ficar atenta Porque a fiscalização Está na rua Para ficar de olho Nos comerciantes No comércio Mas também na população Em geral Infelizmente Nós que vimos De um cenário Relativamente positivo No final do ano passado A gente tem visto O aumento dos casos Principalmente É um reflexo Das festas De final de ano Natal Ano novo E os casos Vêm aumentando E as restrições Estão voltando A gente quase Viveu um bom momento De eliminação Das máscaras Pelo menos Em ambientes abertos Mas infelizmente Não conseguimos Adotar definitivamente Essa medida O abandono Das máscaras Pelo menos Em locais abertos Continua sendo Obrigatório Agora sim Recado importante Muito bacana Para você Janeiro na Casa das Cores É mês da economia E tem muita oferta Incrível De piso Revestimento Para você começar O ano Renovando Os ambientes Aí do seu lar Presta sua atenção Latex Velomais 18 litros Rende até 500 metros quadrados Por demão A partir de R$ 234,90 Para dar uma Cara nova Para sua parede Tem grafiato E textura Velotex Caixa com 20 quilos Várias cores Pronta entrega A partir de R$ 69,90 Esmalte sintético Velocor Galão De R$ 3,600 A partir de R$ 76,90 E para o seu piso Ficar perfeito Tem tinta Para piso Velotex Lata com 18 litros A partir de R$ 169,90 A Casa das Cores Tem lojas Em Campo Grande Dourados Três Lagoas E agora Também em Chapadão do Sul E lógico Que oferece Pagamento em até Seis vezes Ou seja Para facilitar ainda mais A sua vida Com orçamento direto Via WhatsApp Se você quiser Fale com os vendedores E atenção A entrega Gratuito Aqui ó Na faixa 0800 Viu Você pode falar Com um dos vendedores Através do telefone 3521-3111 3521-3111 Ou se você preferir Vá até a loja Ali na Avenida Capitão Linto Mancini 65 Casa das Cores Casa com você Repito Casa das Cores Casa com você Ali na Capitão Linto Mancini 65 Não esquece De adotar O número Que é importante 3521-3111 Os vendedores Estão prontos E atentos Para receber E te atender E passar todas as informações Que você precisa Casa das Cores Minha gente Casa com você E olha Ter autoestima É a meta De muitas mulheres Principalmente agora No começo do ano Muitos planos Muitos sonhos Muitos objetivos A serem alcançados Mas a autoestima Nem sempre está ligada A estética Mas sim A se amar de verdade Se aceitar Do jeito que você é A Carol Beguelini Preparou uma matéria Muito bacana Especial Para a gente Sobre esse tema E conta sobre E conta ainda a história Da Priscila Que inspira Muitas outras mulheres Ter autoestima Equilibrada Ainda não é tão valorizado Como deveria Pela maioria Das pessoas Segundo psicólogos A autoestima É capaz De influenciar Em muitas Das nossas escolhas Ao longo da vida Mas tudo isso É um processo Às vezes difícil Mas possível Quando se tem Força de vontade E quando entendemos Que a autoestima Nem sempre está ligada A estética A sociedade Tem cada vez mais Vinculada a questão Da autoestima Confundindo ela Com estética E na verdade Não tem nada a ver Porque a autoestima Ela tem a ver Com a sua Sua parte interna Com seus sentimentos Com a maneira Que você se sente Com o que você sabe Sobre si E aí Toda essa questão Da sociedade Vem deturpando Essa definição De autoestima Voltando ela Sempre para a questão Da estética Para a questão De padrões De beleza E na verdade Não tem nada a ver A autoestima Se relaciona Com a ideia Que criamos De nós mesmos E com o quanto Nos respeitamos Enquanto indivíduos E para mostrar Como todo esse processo Funciona Vamos conhecer A história Da Priscila Ela tem 27 anos É mãe E é dona De uma história De superação Que inspira mulheres Na internet E na vida real A minha vida inteira Eu tive dificuldades Assim com questão De balança Do meu corpo Toda a minha família São pessoas Gordinhas Cheinhas Então eu tenho Tendência de família E aí Um tempo na minha vida Com mais ou menos Uns 18 anos Eu decidi Que eu queria emagrecer Com 18 anos Eu resolvi Que eu queria ser magra Para acabar Com essas dificuldades E queria ter um corpo Magro Para onde eu chegar Eu achar uma roupa legal E aí eu resolvi Fazer uma dieta Totalmente radical Onde eu ficava Sem comer De chegar Passar mal No serviço Eu tinha que ir embora Porque eu passava muito mal Eu desmaiava Eu tinha muita tontura Eu perdia Perdi bastante cabelo Eu tinha As unhas ficavam fracas Porque eu ficava Sem comer Para poder emagrecer O emagrecimento É o desejo De muitas mulheres Que querem conquistar Um corpo em forma Mas como dito antes A autoestima Nem sempre está ligada A beleza externa Ela nos proporciona Força e flexibilidade Para lidar com mudanças Que acontecem na vida Uma pessoa sem autoestima Ela não consegue Prosseguir Ela não consegue Ter foco Ter uma definiçãozinha De autoestima Que você deu Um Google E eu acho super interessante É que A autoestima É a maneira Que você se aceita Como você realmente é Com determinação As metas São alcançadas E como prova disso Priscila conta Que perdeu Em torno de um ano 25 quilos Mas ao chegar Ao resultado Que tanto esperava Ela percebeu Que a sua felicidade Não se resumia No número que vestia Mas sim Aos momentos Que deviam ser vividos E aproveitados Casei Tive a minha filha Engravidei Tive a minha filha E aí eu engordei Os 25 quilos Até mais Um pouquinho E aí Eu lembro Que depois De ter minha filha Tudo Naquele Pós-parto Eu lembro Assim Que eu estava Segurando a minha filha No colo E eu vi Que aquilo ali Era felicidade Sabe Aquilo ali Era um momento especial O modo Como vemos A nós mesmos Afeta diretamente A forma Como nos expomos Ao mundo E como as outras Pessoas Nos enxergam Isso tem muito A ver Com o autoconhecimento Que deve ser Trabalhado Constantemente E a consultora Jaqueline Santos Deixa uma dica Importante Para você começar Com o pé direito Então eu acho que Uma pessoa Para elevar a autoestima Ela tem que aprender A dizer não Para as coisas Que ultrapassam O limite Das coisas Que ela acredita Então eu acredito Assim Que você se conhecer Se valorizar É o ponto chave Para uma autoestima elevada O importante É se amar Se sentir bem Estar feliz Consigo mesmo E nunca Buscar a felicidade Dos outros Não o que as pessoas Te padronizam Dizem Que dizem Ser um padrão De beleza Nada disso A sua beleza Parte de dentro De você A partir do momento Que você se aceita Que você está feliz E cuida da sua saúde É isso que importa Nada mais Infelizmente A gente vive Numa sociedade Em que Nós temos A obrigação De sermos Bonitos Sarados Magros Nada disso Padrão não existe O padrão é você Quem faz E é essa O pneu Que nós precisamos Levar Se for Para correr Se for Para malhar Se for Para entrar Numa academia Que seja Por você Não porque O que os outros Querem para você Ou o que é dito Como padrão Se for Para entrar Numa academia Começar a praticar Atividade física Que seja Pela sua saúde Pelo seu bem estar Pela sua felicidade Não siga padrões Seja Autossuficiente E se você está Bem com o jeito Que você está Se você está Feliz Dane-se a opinião Dos outros Simples assim Você não precisa Se preocupar Com o que os outros Pensam Ninguém está pagando As suas contas Em casa Ninguém está vendo Sua vida Ninguém está Sentindo as suas dores Então se você está Feliz É somente isso Que importa Se as pessoas Que realmente te amam Estão felizes Por você Nada mais Você precisa se preocupar Gostei da matéria Viu Carol Parabéns pela iniciativa Parabéns pelo material Que você trouxe Pelas entrevistas Pelos depoimentos E eu tenho certeza Que com isso A gente também consegue Estimular outras mulheres Outros homens Outras pessoas Também A se cuidarem Para si O importante É estar feliz Estar bem E saudável Só isso Minha gente Olha Eu vou para o intervalo Daqui a pouco Eu converso com a Ingrid Rocha Ao vivo lá da Rádio CBN Que vem trazendo Autualizações para a gente Sobre a operação Da Polícia Federal Que está tentando Monitorar Aquelas trilhas Clandestinas Na fronteira Onde o país Acaba recebendo Drogas Armas Entre outras Entre outros Contrabandos É depois do intervalo Não sai daí não Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você E sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado Com a vida Vocês já sabem O quanto eu admiro E confio Na Oral Unic Ela está comigo Não só cuidando Da minha saúde Como também Da beleza Do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade Total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já A sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Volta às aulas Com a Giga Vai comprar material escolar? Na loja Giga É o lugar Só na Giga Você encontra a maior variedade Em material escolar De toda a região A lista completa Em material escolar Está na Giga Tem mochilas Lápis de cor Cadernos Colas Canetas Tesouras E muito mais Aqui na Giga Você encontra as melhores marcas Com os melhores preços E ainda pode parcelar Suas compras Em até 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros Bom, vamos agora então Ao vivo Para Campo Grande Conversar com a Ingrid Rocha Oi Ingrid, tudo bem? Oi Ruth Tudo sim Bom dia para você Bom dia também Para toda a sua audiência E você, como é que está? Muito bem Sexta-feira a gente fica Mais alegre Mais feliz Mais leve Mais solto E aqui está um calorão danado É a capital Como que está? Está quente Está quente, Ruth A expectativa é de chuva hoje aqui em Campo Grande Mas está quente aqui na capital Mais de 25 graus Agora aqui em Campo Grande Sol com algumas nuvens Tem previsão de chuva Mas continua abafado Continua quente aqui em Campo Grande Continuando falando de clima Mas o clima está quente também na fronteira Com o Brasil e Paraguai A Polícia Federal continua fazendo monitoramento dessas trilhas clandestinas utilizadas pelos traficantes Ali na fronteira Isso, Ruth Ontem a gente falou aqui sobre a Operação Rastro Que está investigando esse tráfico de drogas entre Brasil e Bolívia E hoje tivemos mais informações em relação a essa operação Os policiais, a Polícia Federal descobriu que essas trilhas ficam em território do exército E disseram então que essas trilhas foram criadas ali E os criminosos estavam utilizando elas E que com essas trilhas eles andavam praticamente 500 quilômetros para atravessar a fronteira Entre as drogas foi encontrada com eles a pasta base de cocaína Segundo a polícia, essa investigação começou em janeiro do ano passado Quando dois brasileiros foram encontrados nessa trilha com cocaína Eles então levaram essas pessoas para a delegacia E em depoimento eles conseguiram reunir informações E chegaram a um outro brasileiro que mora aqui em Campo Grande Que seria então a pessoa que coordenava esse esquema aqui da capital A droga saía da Bolívia, passava por Corumbá E o destino final era Campo Grande Então eles chegaram a essa pessoa, a esse jovem de 21 anos Que seria então o coordenador Para prender essa pessoa, esse jovem Eles deflagraram nessa quinta-feira, ontem a operação Então prenderam esse jovem Segundo a polícia, essa trilha também é utilizada para tráfico de combustíveis Por exemplo, também para a entrada de pessoas, de estrangeiros aqui no Brasil E fica então no território do exército De acordo com as investigações da Polícia Federal Não foi encontrado nenhum vínculo, nada que ligue o exército A esse contrabando, a esse tráfico entre Brasil e Bolívia E o exército até o momento também não se posicionou sobre esse assunto Vamos continuar monitorando justamente para a gente entender Como que vai se dar a solução para esse problema Até porque a gente sabe que não é de hoje As denúncias e até flagrantes dessas trilhas clandestinas Para a entrada de produtos e listos do Brasil Há muito tempo é falada Muito tempo é noticiado também em outras situações A gente até já foi mostrado na mídia em outros momentos Ingrid, muito obrigado, um forte abraço para você Obrigada, Rude Só para finalizar então O que chama bastante atenção em toda essa situação É que o coordenador, a pessoa que coordenava todo esse tráfico de drogas Entre os países É um jovem de 21 anos então Que mora em Campo Grande e foi preso Esse grupo, segundo os policiais É formado por jovens de 17 a 21 anos Rude, obrigada e um ótimo dia para vocês Valeu, abração, um abraço para todo mundo aí da Rádio CBN Obrigada, até mais Pois é né gente A galera entrando cada vez mais nova no mundo do crime E ganhando notoriedade, ganhando espaço no mundo do crime Rapazão com 21 anos Comandando praticamente aí Coordenando todo o movimento do tráfico de drogas Agora minha gente O governo do estado aumentou para 100 testes de Covid-19 Diários no drive-thru do Corpo de Bombeiros Aqui em Três Lagoas Com a grande procura por testes de Covid-19 em Três Lagoas O drive-thru que opera no Corpo de Bombeiros da cidade Aumentou também a quantidade de oferta de exames O drive foi reativado neste mês E inicialmente eram 50 testes de suave feitos por dia Depois aumentou para 80 e agora disponibiliza 100 testes diariamente A novidade foi anunciada pela diretora em saúde pública do município Juliana Orsi Os testes de Covid-19 são feitos nas unidades básicas de saúde Tem a relação das unidades divulgada no site do nosso Três Lagoas Então essas unidades elas têm um quantitativo de teste por unidade Além do drive, do drive do bombeiro que também é pelo site do estado E a gente começou com 50 unidades de teste E ampliamos para 80 e hoje estamos com 100 testes por dia Aqui em Três Lagoas, em média, a cada 10 pessoas agendadas Duas deixam de vir até o drive para realizar o teste Infelizmente esse dado é muito próximo do que ocorre em todos os demais municípios Onde há esse tipo de testagem Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde Em todos os drives espalhados no estado Mostra que em dois dias, 364 pessoas deixaram de comparecer aos locais de coleta Como este aqui O número representa 21% de pessoas que agendam o exame Mas não comparecem para a coleta no dia marcado Conforme o levantamento, foram feitos 169 testes em Três Lagoas E 41 pessoas agendaram, mas não compareceram Em Campo Grande, foram quase 1.300 coletas e 292 ausências Dourados realizou 312 testes e registrou 49 ausentes A diretora em saúde do município destaca que o agendamento deve ser feito 24 horas Antes do dia em que se pretende coletar o material para análise O que é importante saber, na hora que eu entro para agendar no drive No site do estado Esses testes não ficam disponíveis para eu agendar a semana inteira Então eu quero agendar lá para sexta-feira Ele não fica disponível, ele abre 24 horas antes do dia acontecer Então no dia anterior eu agendo o meu teste para ser feito no próximo dia Para agendar o teste, o morador deve acessar ao site da Secretaria de Saúde do Estado E selecionar a aba Teste Covid O exame não tem nenhum custo e o resultado sai em até 24 horas O paciente recebe por torpedo no celular o resultado do exame Gente, só vamos tomar cuidado aí Porque infelizmente ainda muitas pessoas que estão fazendo o agendamento Não estão indo fazer o exame, fazer a coleta do material Aí não dá, né minha gente? Lembrando que a partir do momento que você faz o agendamento Que você se prontifica a ir fazer o exame Você já está reservando o seu espaço e tirando a oportunidade de outras pessoas Olha, atenção você que acompanha aqui o TVC agora Vem com o Rude porque tem recado legal para você que está precisando comprar o material escolar da criançada Na loja Giga você encontra a maior variedade com os melhores preços em material escolar Faz o seguinte, antecipe a sua compra de material escolar na Giga Sua lista completa para voltar às aulas você encontra na Giga Esse é o nome certo para você Confira algumas ofertas exclusivas para você que acompanha o TVC agora Mochila infantil da marca Rio de Ouro de R$ 34,99 Esquece, somente R$ 24,99 Caderno de desenho, cartografia com capa dura, 60 folhas R$ 8,99 Massa de modelar com 12 unidades da marca Acrilex Marca boa, viu? Somente R$ 5,99 Giz de cera com 12 cores Somente R$ 5,99 Também Essas e muitas outras ofertas você encontra na Giga A Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem juros nenhum nos cartões Olha que demais Isso mesmo, meu povo Tudo em 12 vezes sem nada de juros nos cartões Vem para a Giga você também Ali na rua Doutor Munir Tomé 451 Esquina com Antônio Trajando dos Santos Não tem erro, não tem como errar Corre para lá, vá conhecer, vá conferir Vá comprar toda a sua lista de material escolar Aqui ó, na Giga Além de gigante do seu lar Também é de gigante no material escolar Olha, acabaram as vacinas contra a influenza aqui em Três Lagoas E é sobre este assunto que eu converso agora com a Day Oliveira Que vem ao vivo junto com a gente O Day, o município conseguiu atingir a meta estabelecida para conseguir vacinar aí a população? Oi Rude, olha, ficou um pouquinho abaixo da média A meta era vacinar 80% da população que faz parte dos grupos prioritários contra a influenza A A imunização ficou em 78,4%, pouco menos de 2% para finalizar aí essa imunização dos grupos prioritários da população traslagoense aqui no município No total, 52.920 pessoas foram imunizadas contra a influenza Destas 52.023.368 pessoas fazem parte dos grupos prioritários que precisavam receber essa vacina de forma emergencial Por conta do risco do vírus e agora ainda mais com essa nova variante recém descoberta H3N2 O que a Secretaria de Saúde aqui do município alerta e informa a população É que este estoque que continuava vacinando a população era a sobra da campanha de 2021 Ele acabou, estava sobrando, nós finalizamos 2021 e iniciamos 2022 Dizendo que ainda sobravam vacinas contra a influenza A aqui em Três Lagoas Mas diante desses sintomas gripais e o aparecimento da variante H3N2 Cada dia um novo caso, a população foi em busca da imunização e agora esse estoque acabou Quando a população poderá voltar a receber a vacina? Na verdade, quando começar a campanha agora contra a influenza A em 2022 E para isso precisa se aguardar o anúncio do governo federal Juntamente com o governo do estado de Mato Grosso do Sul Assim que as vacinas chegarem, a Secretaria de Saúde vai avisar a população Para o início da campanha de 2022 E o que vale ressaltar Para cá, porque infelizmente a gente travou o nosso sinal lá com a Dai Mas a gente conseguiu entender bem aí, conseguir trazer todas as informações, né? Minha gente, olha, seguinte, deixa eu agradecer o pessoal que está comigo Aqui na nossa página do Facebook, facebook.com.br Comenta, compartilha, interaja comigo também nas redes sociais Deixa eu agradecer demais aqui a nossa audiência Um abraço forte aqui para a Cleide Silva Bom dia para você, minha querida A Regina Maciel também mandando bom dia A Creonice Gregório Bom dia, Rude, feliz sexta-feira Opa, feliz demais Agradecendo também aqui a audiência da Dircilene Cristina Que também está curtindo a nossa live A Graça Ramos, Regina Maciel E o Rosildo Moura, curtiu também a nossa live? Muito obrigado Valeu mais gente, corre lá no facebook.com.br Compartilha a nossa live Interaja junto comigo Porque eu vou para o intervalo agora com imagens lá da rua Qual que é a rua, diretor? Eu, Mano Soares 33 graus neste momento Já já volto com muito mais para você Não sai daí não Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente Profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Vixe, mãe Látex acrílico pelo mais Lata 18 litros A partir de R$ 234,90 Lita pelo piso Lata 18 litros A partir de R$ 169,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCM Juntos A gente faz a diferença Você pediu liquidação? Pedidos realizados Todimos Comprem 10 vezes sem juros Dos cartões Sem parcela mínima Porcelanato Porto Belo 90 por 90 Retificado R$ 134,90 Cubadeca de apoio R$ 439,90 Martelete Bosch R$ 899,90 Tinta Souvenir Rende Cobre muito R$ 359,90 Compre também pelo site Pedidos realizados Todimo Todimo Construindo o ano todo Ao seu lado Estamos de volta Meu povo É o seu TVC agora Que tem notícia Tem informação Tem participação Interação Do jeito que você gosta Não esquece que estamos ao vivo Pelo Facebook Daqui a pouco vou ler Mais alguns recados Aqui E olha A partir da próxima Segunda-feira O serviço de castração Em De Anhos e gatos Será retomado Aqui no município Beleza Quem traz as informações Pra gente É a nossa É VT agora Ou é link É VT né É Adai Oliveira Vamos ver É isso mesmo A partir da próxima Segunda-feira Dia 24 de janeiro Será retomado O serviço de castração Em cães e gatos Aqui no município De Três Lagoas Totalmente gratuito Ao meu lado Pra falar sobre o assunto O coordenador Do Centro de Controle De Zoonoses O médico Everton Otoni Everton Bom dia Primeiramente Obrigado por essa entrevista 39ª parada Já É isso daí É o castramóvel A todo vapor Depois de uma pequena Pausa de recesso Voltamos aí Oferecendo o serviço A toda a população Translagoense Para que possa É usufruir Dessa oportunidade De castração Dos cães e gatos É Juntamente ali Na região do São Carlos Na unidade de saúde Ali da região O procedimento Será o mesmo Agendamento prévio Pra que depois As pessoas levem O PET O animal de estimação Para receber o serviço Continua da mesma forma O agendamento presencial Sem levar o animal Não precisa de Deslocar com o animal Vai lá Vai ser orientado Vai ter o agendamento Todos os requisitos Necessários A seguir com o animal Em jejum Em tosa É Totalmente gratuito Toda essa orientação Aí volta no dia Marcado com o animal Pra usufruir É Da castração Vai embora Tem toda a orientação Do pós-operatório Pra que se evite Se reduza Os riscos Com esse Procedimento Com essa castração E Sem dificuldade alguma A partir do dia 24 Já de manhã Das 7h30 À meio de 30 É Só procurar a unidade Pra fazer o agendamento Everton O que vale ressaltar Também Que a gente sempre fala Quando vai falar Do castra móvel É em relação A vacina antirrábica Que também É aplicada Nesses locais Onde o castra móvel Para fazer atendimento A população Do bairro e região É deixando em foco Os outros três serviços Junto com a castração Também se pode Isufruir da vacina Imunizar o seu cão O seu gato Contra a raiva A campanha É uma vez do ano Porém no castra móvel Se tem mais fácil Mais próximo Daquela região Que você mora Para que não precise Deslocar até o CCZ Juntamente com O vermífugo Distribuído Para Para os caninos E felinos E também a orientação Sobre três Temas Que é a posse Responsável Que é o princípio De tudo É De grande importância Que se tenha Conhecimento Dessa guarda Responsável Dos animais Quando você vai adquirir Ou adotar Esse animalzinho Os cuidados Com os acidentes Com animais peçonhentos Aí Escorpião Em princípio E em primeiro lugar As ocorrências Que ocorrem na cidade E a profilaxia De leishmaniose Todas As dicas Para que se previna Para que prolongue A vida do seu animal E para que siga Corretamente A limpeza do quintal Com todos os detalhes Tratamento E tudo mais Essa orientação É feita também Ali Enquanto a pessoa Aguarda O procedimento De castração Desde o início Para cá Vamos dizer Desde 2018 De agosto Para cá A gente ultrapassou A casa Dos 3 mil animais Castrados O ano passado Teve uma pausa maior A gente não Teve um número Tão grande Everton Muito obrigada Vale reforçar então Que a partir Da próxima Segunda-feira Até o dia 25 De fevereiro O castramóvel Ficará ali Na unidade de saúde Do bairro São Carlos E para quem não sabe Onde fica A USF São Carlos É no bairro São Carlos Na rua Pelopides Golveia Sem número Se alguém tiver alguma dúvida Pode entrar em contato Também através do telefone 3929-1803 Repetindo 3929-1803 E vale ressaltar Serviços gratuitos Eu volto aos estúdios Beleza Minha querida patrulheira Daia Oliveira E é com ela mesmo Que a gente vai agora Ao vivo Falar sobre a vacinação Do final de semana Uma verdadeira força Tarefa Será promovida Nesse final de semana Uma força tarefa Da vacinação Contra a Covid-19 Odai Pelo menos Três pontos na cidade Estarão fazendo aí A vacinação Oi Rude É isso mesmo Tá Atrás de mim Tem ali a biblioteca Que funciona Como a central de imunização Amanhã Das oito Até o meio dia Vai estar Atendendo a população Três Lagoense Aqui na central de imunização Somente pessoas A partir de doze anos De idade Poderão receber A vacina Contra a Covid-19 Seja primeira Segunda Ou dose De reforço Para pessoas A partir de doze anos De idade Também elas poderão Se dirigir também Lá no shopping De Três Lagoas Na parte interna Verá um saguão Multiuso Onde haverá Enfermeiros Profissionais da saúde Atendendo a população Também com a vacinação Aqui na central Das oito ao meio dia Lá no shopping De Três Lagoas Dentro do shopping De Três Lagoas A partir das três horas Da tarde Com encerramento Às oito horas da noite E a vacinação Para crianças De cinco a onze anos Continua Lá na clínica Da criança A partir das oito Da manhã Até as seis horas Da noite O que vale Ressaltar É o seguinte Crianças De cinco a sete anos Somente Com deficiência permanente Ou comorbidades E que convivam Com pessoas Entre os familiares Com comorbidades Poderão receber a vacina Crianças A partir de oito anos Ou seja De oito a onze anos De idade Com ou sem Deficiência permanente Com ou sem comorbidade Já está liberada A vacinação Contra a covid Então lá na clínica Da criança Vai ser das oito Até às seis horas Da noite Lembrando que é importante Os pais ou o responsável Legal estarem Acompanhando Seus filhos Suas crianças Porque senão A vacina não consegue Ser aplicada Outro ponto importante Para crianças É que se ela recebeu Uma vacina de rotina Que ela precisava cumprir Há menos de quinze dias Ela não pode receber A vacina da covid É importante Respeitar esse prazo E atualizando Os dados do vacinômetro Aqui em Três Lagos Nós estamos aqui Com setenta e oito Vírgula trinta e dois Por cento Da população imunizada Aqui em Três Lagoas Que equivale 228 mil Quatrocentas e dez Vacinas Já aplicadas Dentro deste número Está dose um Dose única Dose dois E dose reforço Quatrocentas e setenta e sete Crianças de cinco A onze anos Já foram vacinadas Aqui em Três Lagoas O que equivale A três vírgula setenta e um por cento Então Frisando Vale aproveitar Nesse sábado Mais uma vez Essa força tarefa Para imunização Contra a covid-dezenove Volto com você Rod Obrigado Um abraço pra você Tá então Gente ó Desculpa não falta Não tem desculpa Pra não se vacinar Nesse final de semana Força tarefa Em toda a cidade Pelo menos três pontos Pra você poder então Ir tomar a primeira Segunda Terceira dose Qualquer que seja Que esteja faltando aí No seu sistema vacinal Nesse final de semana É a oportunidade Que você estava precisando E não tem mais pra onde correr Vá se vacinar Gente Ora Vamos falar do Festival Lendário Burger Porque hoje no final do programa Aliás Daqui a pouquinho já Vai ter aí o nome do Ganhador ou ganhadora Tá Se você mandou a sua foto Se não mandou ainda Manda logo Manda uma foto assistindo aqui Ao TVC agora Que daqui a pouco Vai ter o ganhador ou ganhadora De ingresso Pra curtir esse super festival Lendário Burger Neste final de semana Em Três Lagos Imagina só Comer hambúrguer A vontade Batata frita A vontade E ainda curtir Diversas outras atrações Então não perde tempo Manda uma foto pra cá Pro 992344539 E você vai estar Concorrendo ao ingresso Pra curtir Por nossa conta O lendário Burger Super festival Pra você Não perde tempo Manda logo Manda a foto pra cá Que eu tô esperando Daqui a pouco A Mário Verdão vai mostrando Olha Vamos continuando Com o nosso TVC Agora Porque A gente vai falar agora De oportunidade Em passar por uma Qualificação profissional E dar aquele Upgrade No seu currículo E detalhe De graça O IFMS Aqui de Três Lagos Está ofertando 100 vagas Em cursos A distância O Instituto Federal De Mato Grosso do Sul Está com vagas abertas Para quatro cursos São no total 1.730 vagas Em oito cidades Incluindo Três Lagoas Os cursos São na modalidade A distância Em espanhol Em inglês básico Operador de computador E vendedor Para Três Lagoas São 100 vagas Disponíveis 40 para o curso De vendedor 40 para operador De computador E 20 vagas Para espanhol básico As inscrições Podem ser feitas Até domingo Dia 23 De graça No site do IFMS No momento da inscrição O candidato Vai precisar informar O número do CPF E escolher uma das opções De cursos Oferecidas no edital O candidato Que não possui Acesso à internet Pode vir pessoalmente Aqui no prédio Do Instituto Federal E fazer a inscrição Também sem nenhum custo O resultado preliminar Com a classificação De todos os inscritos Será publicado No dia 28 Deste mês Os candidatos Aprovados Para os cursos De idiomas Deverão realizar A prova De nivelamento Entre 3 e 6 de fevereiro As matrículas Deverão ser feitas Em 9 de fevereiro E o início Das aulas Será em 7 de março Está aí uma oportunidade Então Não é minha gente Olha Sai daí não Eu vou dar uma parada Coisa rápida Tomar uma aguinha Um minutinho só Eu já volto com o seu TVC agora Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCM Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCM Negócios Você pediu liquidação? Pedidos realizados Todemos Compre em 10 vezes Sem juros Dos cartões Sem parcela mínima Piso 62 por 62 Extra Tipo A33,90 Kit porta pronta MGM 449,90 Empermetrizante Quartisolite Tec Plus 1,69,90 Kit Insepa Avante Pronto para instalar 899,90 Compre também pelo site Pedidos realizados Todimo Todimo Construído o ano todo Ao seu lado RCN Sports Ainda hoje Meio dia e meia Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Olha, Paranaíba Infelizmente registrou A primeira morte Por Covid-19 Nesse ano Bom dia Bom dia, Rude Bom dia a todos Que acompanham TBC Agora E Paranaíba Registrou na quarta-feira A primeira morte Por Covid-19 Em 2022 Segundo a Secretaria Municipal de Saúde A vítima fatal Da doença É um homem De 53 anos Que deu entrada Na Santa Casa De Misericórdia De Misericórdia Da cidade No dia 19 De janeiro E também morreu Na mesma data Ele não possuía Comorbidades Agora Paranaíba Registra um total De 162 óbitos Decorrentes Da Covid-19 Que é a doença Causada pelo novo Coronavírus E trazendo as últimas Atualizações Do boletim epidemiológico Aqui da cidade Segundo o boletim Referente ao dia 20 De janeiro Foram realizados 206 testes rápidos Com um total De 98 diagnósticos Positivos Para a doença E 108 resultados Negativos Paranaíba Apresenta 663 casos Ativos Da doença Que são pessoas Cumprindo isolamento Domiciliar Além de 7 pacientes Que estão internados Sendo 3 na UTI E 4 na ala Respiratória Ao todo 5.906 casos Foram confirmados Desde o início Da pandemia A gente lamenta demais E a gente sabe Que o avanço Da Omicron Tem causado também Essas situações O hospital voltou A ter um autoatendimento E as mortes Infelizmente Acabam sendo consequência Dessa situação Que a gente volta a viver Que a gente já estava Quase eliminando Olha, presta atenção Que eu quero falar agora De oportunidade Para você conseguir Investir a sua família Inteira Pagando bem pouquinho Agora eu quero falar Um pouco da Espaço VIP Para você Essa loja linda Ampla Moderna Fantástica Você sabe Que na Espaço VIP Tem moda Para toda a sua família Você encontra Camisas Camisetas Bolos Jeans Acessórios Também tem Bolsas Relógios Perfumes Calçados Moda feminina Masculina E infantil Ou seja É moda Para todo mundo É roupa Para a família Inteira É lá na Espaço VIP Minha gente E o melhor Tudo em até 10 vezes Sem juros nenhum É isso mesmo Você veste a família inteira E paga em 10 vezes sem juros Se você preferir Pode ainda fazer as suas compras Agora E começar a pagar Somente em abril Olha o tempão Que você tem Para se organizar A começar a pagar Então As roupas Da família inteira Agora preste muita atenção Nesse detalhe importante Muita atenção Meu povo Presta atenção A Espaço VIP Tem crediário próprio Para você É isso mesmo E aprovação facilitada Crediário próprio Da loja E aprovação facilitada É fácil É muito fácil Minha gente Faça um teste Passa lá na Espaço VIP E depois você me conta Se você gostou O crediário mais fácil Do Brasil Fale agora mesmo Com o gerente O Gladson Ou qualquer outra Atendente que está lá Esperando por você Uma análise rápida E pronto Você já vai ter O seu crediário Lá na Espaço VIP É muita oportunidade Para você vestir bem Toda a sua família Em Espaço VIP Moda para todo mundo Para toda a família E o crediário mais fácil Do Brasil É na Espaço VIP Aonde fica Eu conto para você No centro da cidade No coração de Três Lagoas Ali na rua Paranaíba 305 Bem no centro De Três Lagoas Gente É sério Para você que por exemplo Não tem cartão de crédito Ou não gosta De trabalhar com cartão de crédito Ou talvez não quer utilizá-lo Deixar o limite Para outras situações Na Espaço VIP Você vai com os seus documentos pessoais Faz o seu crediário E detalhe Presta atenção aqui Você ainda tem desconto De até 50% 50% de desconto Em toda a loja Tem desconto Em praticamente Olha isso Em todos os departamentos Vai lá Descontos que chegam Até 50% E mesmo com desconto Mesmo você tendo Esse descontaço Você ainda pode parcelar Em 10 vezes Começando a pagar Somente em abril Vai lá De verdade Escuta o que eu estou te falando Vai na Espaço VIP Ali na rua Paranaíba 305 No centro de Três Lagoas Leva os seus documentos Faz o seu crediário Muito rápido Crediário da loja E pronto Já sai comprando Na hora mesmo Não perca tempo É Espaço VIP Meu povo E por falar em oportunidade Em coisa boa Daqui a pouco Colado com o TVC Agora você já sabe Tem o RCN Esportes Os destaques Na tela pra você Com Israel Espíndola Antes de mais nada Eu quero dizer Que você é lindo Pai Trouxe o isotônico Pra mim de presente Ô Rude Ó Hashtag Meu amigo Meio de 30 Papai Tem RCN Esportes Aqui na sua TVC HD Canal 13.1 Ó Começa hoje A semifinal Da Copinha São Paulo Temos Santos E América Mineiro E amanhã São Paulo E Palmeiras É meu amigo Segundona Tem a grande final Da Copinha Ó O Barça Tá fora da Copa do Rei Lá na Espanha Os melhores momentos Só golaço Só golaço A gente vai contar No RCN Esportes E claro Hoje é sexta-feira É dia de falar De jogos eletrônicos E a minha amiga Karol Beguelini Vamos falar aí Do Mundial De Free Fire Eita Campeonato de videogame Vai ter Mundial sim Então se liga Meio de 30 Aqui na sua TVC Canal HD RCN Esportes Agora A Kelly Martins Vai trazer pra vocês aí A previsão do tempo Kelly Bom dia Israel Bom dia Rude Bom dia é claro Pra você que acompanha o TVC Agora de hoje Sextou E com S de sol Aparecendo Já nas primeiras horas Da manhã Desta sexta-feira Refletindo aí Mais um dia quente E abafado Aqui em 3 de agosto O céu amanheceu Com poucas nuvens Nós temos inclusive Algumas imagens Feitas Hoje pela manhã Mostrando aí E olha só Que céu lindo Viu Praticamente Sem nuvens E é claro O solzão Já aparecendo Desde as 6 horas Da manhã Refletindo Como será Esta sexta-feira A temperatura mínima Foi de 23 graus E a máxima Para hoje Pode chegar Até 37 graus É mais um dia De intenso calor Aqui em nossa região E é claro Que a massa De ar quente Que está Sobre Mato Grosso Do Sul Pode provocar Então Algumas instabilidades No tempo Ocasionando Algumas pancadas De chuvas Isoladas Em várias regiões Inclusive Na região leste Que inclui aí Três lagoas Viu Mas Atenção Mesmo que chova As temperaturas Continuam elevadas Com a sensação De abafamento Então Mesmo que ocorra Alguma pancada De chuva Na região central Isolada O calor Continua E essa sensação Típica do verão De abafamento Também permanece E a sexta-feira Então Também é um reflexo De como será O nosso fim de semana De muito calor Isso É o grande destaque Para o nosso fim de semana Porque olha só As temperaturas Na nossa região Você acompanha comigo No nosso painel Eu fiz a média Na verdade Do final de semana De como que podem ser Essas temperaturas Em vários municípios Da região leste Olha só Três lagoas Pode apresentar Uma mínima De 24 graus E a máxima De 37 graus Já o município Já o município de Paranaíba Mínima de 21 Com uma máxima De 36 graus Temperatura bem elevada Viu O município de Aparecido Tabuado A máxima Pode chegar A 34 graus Inocência 35 E nós temos Água clara ali Junto com Três lagoas 37 graus A máxima Neste fim de semana Há uma previsão De pancada De chuva Para o domingo Sábado não temos previsão De chuva Mas para o domingo Pancada de chuva Em áreas isoladas Aqui da região leste De Mato Grosso do Sul Mas vamos saber Como é que está Lá fora Nesse momento Aqui em Três Lagoas Você aí Que está nos acompanhando Por imagens Pelo portal Jota Pneus Pelas redes sociais Você que nos acompanha Pela TVC Canal 13.1 Vem imagens Da rua Bruno Garcia Área central Aí de Três Lagoas E olha só A temperatura 33 graus Já no início Da tarde Desta sexta-feira O céu aí Parcialmente Com algumas nuvens Mais do que pela manhã Só que o calorão Viu Não vai deixar De ser registrado Aqui em Três Lagoas Nesta sexta-feira Continuamos reforçando Hidratação E protetor solar Eu fico por aqui Um ótimo fim de semana Para você E eu volto Na segunda-feira Mas continue acompanhando TVC agora Porque é um intervalo Bem rapidinho Já já voltamos Saúde da família É pra gente cuidar Com amor Ainda mais agora E sabe qual é o lugar ideal Pra cuidar bem De quem você ama Vem com a gente Amor Saúde Amor Saúde Amor Saúde é a maior rede De clínicas populares Do Brasil No Amor Saúde Você tem consultas médicas Odontologia E exames Em um só lugar Você é atendido Com todo carinho E por um preço Que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta Através dos nossos canais De agendamento Amor Saúde Quem ama Cuida Quer ganhar um churrasco Completo aí na obra Com direito a carne Carvão Refri E até cervejinha Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrasco Churrasco Na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem Com alto padrão De qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco Na obra Ah, a gente pode Invadir a sua obra Também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura O Churrasco Na Hora Churrasco Na obra Churrascão Na cultura Qualidade de vida Também passa Pelo seu bem-estar E para estar bem O seu sorriso Deve estar em dia Para voltar a sorrir A Hora Única Cuida de você Do começo ao fim Oferecendo todos Os tratamentos No mesmo lugar Desde uma limpeza Até implantes Com a máxima Qualidade e segurança A Hora Única Conta com um time De especialistas Pronto para te atender De uma maneira Diferente Humanizada Equipamentos modernos Como raio-x Panorâmico digital E até centro cirúrgico Especializado Por isso que eu escolhi A Hora Única Para cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar De você também Hora Única Implantes Você pode E merece melhor Tudo o que será notícia Em Três Lagoas Você fica sabendo Primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra De segunda a sexta-feira A partir das seis e meia Da manhã Aqui pela Cultura FM E pela TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você Grupo MAD MADEMINAS MADEFORRO E EUCAMAD Ligue 3524-1422 RZN Notícias RZN Notícias E o nosso encontro É de segunda a sexta Às cinco e meia da tarde No seu Bolseira de prata Apoio GACEMES Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De construção Avenida Olinto Mancini Três mil setecentos e setenta Bolseira de prata Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos mais modernos Na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Fala meu povo TVC agora mais uma vez Dessa vez voltando diferente Agora diretamente da Honda Moto 3 Aqui no centro de Três Lagoas Na Antônio Trajano dos Santos Para você que nos acompanha Seja bem-vindo Sextor Diferente Para você que sempre acompanha O nosso programa Você já se ligou Que a gente estava lá Com o desafio Honda Nessa semana Uma sortuda Acabou levando para casa Mil cento e vinte reais E eu firmei o compromisso Ao vivo aqui no TVC Que eu faria Fazia questão De entregar pessoalmente Essa grana Nota sobre nota Mas calma Eu já vou entregar Calma aí O que que está acontecendo ali Ô Mari O que que é isso O que que você está fazendo aí menino Não minha filha A gente veio para entregar o dinheiro Ah achei que a gente ia levar Essa moto também para cá Não a gente veio para trabalhar Sai daí Que isso Você está pedindo orçamento Aqui já Não já vou fazer um consórcio Já Para quem não sabe A Mari Ela é motoqueira mesmo Ela é motociclista Ela é daquelas que gosta De viajar Brasil né De moto Isso mesmo Rude E olha Aqui na Honda Eu sei que a gente pode encontrar Encontrar todos os estilos De moto E conforto Eu vi Gente vocês não sabem A gente estava se preparando Para entrar ao vivo aqui A Mari Verden Ela estava fazendo uma cotação Aqui para um consórcio Porque é a melhor opção também né Com certeza Você paga um preço justo E aqui você encontra moto né De todos os estilos Cores e Ótima qualidade Gente Então uma grande opção Por exemplo Para você Que às vezes não está com pressa Quer ter como uma forma De investimento Quer pagar mais barato Não quer pagar por exemplo Um financiamento O consórcio É a melhor opção A gente tem que enxergar o consórcio Como uma forma de investimento De você guardar esse dinheiro Caso você queira por exemplo Adiantar um pouco mais Você pode dar um lance Essa é uma opção Ou não Nem precisa tanto Porque o consórcio Honda É o que mais contempla Em todo o Brasil Olha que demais Então se você tiver oportunidade Vem para a Honda Moto 3 Faz o seu consórcio E aí sim Você tem a possibilidade De sair De Honda Zero quilômetro E aí sim Você pode fazer como Mário Verdun Andar o Brasil inteiro Pagando muito pouco Porque a gente sabe Que o combustível está caro Não é bom Essa economia É fantástica Excelente É excelente Rude Hoje a gente sabe Que moto é mais prático E ainda o combustível Está muito caro A gente paga menos Bom Eu vou conversar Com aquela moça Que você estava ali Trocando uma ideia Que você estava pedindo Vem cá por favor Você mesma Você estava ali Fazendo uma cotação E aí Você já conseguiu Fechar um negócio Aqui com a Mari Estou tentando A Mari está um pouquinho Quase Mas tenho certeza Pessoal Está faltando isso Está Mari Pode ficar tranquilo Que nem vai dar trabalho Já veio disposta Opa, com certeza Só está faltando Aquele pouquinho Para me convencer Agora vamos apresentar Então essa queridona Que você é a Eu sou a Maria Pessoal, tudo bem? Agora, por exemplo O pessoal que quiser vir aqui Pode conversar direto Com a Maria Faz uma cotação Ou vem tomar um café Enfim Vamos Deixa eu ver Quanto tempo nós temos aqui Porque eu quero aproveitar Aqui antes de a gente Entregar o dinheiro Para a nossa telespectadora Eu quero mostrar um pouquinho Da Honda Moto3 Para o pessoal que está em casa Pode ser? Pode, com certeza Vamos lá Porque o pessoal Vem para cá Vamos lá É O pessoal em casa Pensa que a Honda É só É só moto E não é, né? Pelo contrário Aqui atrás Vem cá Aqui atrás Tem uma boutique Muito bacana Que eu gosto de mostrar Toda vez que eu venho por aqui Eu faço uma visita Olha só a quantidade De coisas legais E bonitas O pessoal tem Ô Maria É o seguinte Exatamente Tudo que o motociclista precisa Exatamente A gente tem o kit Preparado Para aquele motociclista Eu preciso viajar Eu preciso dar um passeio Então tem a veste completa Temos acessórios De capacete Até mesmo a jaqueta Então temos luva Então nós temos Todos os acessórios Necessários Para você pegar uma viagem Pegar aquela estrada Para você Eu preciso viajar Distrair a cabeça E olha Fica aqui Max Se você for muito lá para dentro Capaz a gente ficar sem sinal Mas eu faço questão De vir aqui Tem uns capacetes Que eu acho Incrível Que eu acho Esses capacetes aqui Muito bonitos Qual que é a marca Desse capacete aqui Vamos sair Trás da coluna aqui Que marca que é esse aqui Esse daqui Pessoal Olha que capacete Fantástico Esse daqui É um LS2 Eu não sei se vocês conhecem É um capacete De primeira linha E a gente tem ele aqui Na nossa boutique Dá uma passadinha Para vocês conferirem Esse daqui E mais uns Totalmente diferenciado Para você que quer pegar Uma estrada E sem falar também Daquelas jaquetas ali Que são essas jaquetas São tidas como anti-chamas Ou seja Elas não propagam a chama Ou seja Elas protegem Em dobro o motociclista Com certeza Além disso Uma proteção maravilhosa Também Para aquele motociclista Que quer fazer uma viagem Com a sua alta cilindrada Tem um reforço Apropriado para esse cliente Também Gente É tão completa a Honda Moto3 Que lá no fundo Por exemplo Tem uma parte de oficina Mecânica Completa Com todas as manutenções Enfim Que você precisa Então ou seja Tem tudo aqui Tem tudo A gente tem tudo Pessoal Dá uma passadinha aqui Vem conferir Que você vai sair Completa na Moto3 Tá Agora faz a gente Deixa eu guardar aqui Me espera aqui Maria Porque é o seguinte Mário Verdam Vem pra cá também Vem cá Marizinha Olha só Mário Olha o que ela tem na mão Mário Pois é É a grana aí Que a Amanda vai levar pra casa De R$ 1.120 Faz o seguinte A ganhadora Já está nos esperando Já Já está ali prontinha Para pegar o dinheiro Os irmãos Notinha por notinha Nota sobre nota Está aí Com certeza Nota sobre nota Rúdio Bora Gente Vamos conhecer então A ganhadora Do desafio Honda Que levou Que vai levar pra casa R$ 1.120 Vem cá lindona Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Oh meu Deus do céu Como você está Estou bem Estou bem Estou feliz da vida Estou sim Ontem você me disse o seguinte Ontem não Na quarta-feira Emocionada Você disse Mas é que eu nunca ganhei nada Sempre tentei vários sorteios Instagram Entre os amigos também Nunca tive sorte Falei assim Vou chutar Meu número da sorte Nunca dava certo Agora vamos falar a verdade Na primeira vez que você ganha algo R$ 1.120 Olha aqui pessoal Nota por nota Esse daqui é o prêmio Da nossa sortuda Que adivinhou a placa Que vocês tanto estavam esperando Parabéns Vamos conferir então Ao vivo aqui no No TVC agora Então vamos lá R$ 100 R$ 200 R$ 300 R$ 400 R$ 500 R$ 600 R$ 700 R$ 800 R$ 900 Perdi a conta aqui R$ 900 R$ 1.000 agora Mas de certeza? R$ 1.000 R$ 1.000? R$ 1.000 Será que está certo? R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 1.100 E sobrou R$ 20 Ainda para o cafezinho Está ótimo Obrigada gente Agora é o seguinte O que você vai fazer Com esse dinheiro? Eu vou desapertar né Porque a gente Querendo não Brasileiro Ele está apertado A gente vive no aperto Vive 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 no sufoco Vai conseguir colocar Um pouquinho das contas em dinheiro? Vou muito Nossa Vou conseguir desapertar bastante Agora é o seguinte Maria Ela acertou A numeração da placa Graças a sobrinha Dela Você sabia? Não Que fantástico Agradece a sobrinha Não Já agradeci Falei pra ela Já Cheguei a falar Se a tia vai te dar um presente Porque não tem como Depois dessa Cheguei a falar pra ela Falei Ai tia Ela ficou muito feliz Eu cheguei a mandar pra ela na hora E ela ficou muito emocionada também Porque A gente faz aniversário O mês seguinte do outro Então eu falei Não vou usar o seis Vou usar o sete E aí eu falei pra ela Qual que é o nome dela? É Bárbara Bárbara Dias Bárbara Dias Isso Bárbara A tia Que é mais amiga Acho que tem quase a mesma idade É, ela tem 21 Vai fazer 22 agora O Bárbara A tia vai te dar um presentão Bacana Pode pensar em algo legal Lógico Sem extrapolar o orçamento Que tem as continhas Pra colocar em dia Aí viu Também não podemos gastar tudo Em bobeira Ela tá lá agora Em São Paulo Mas fica tranquila Tá acompanhando a gente Pela internet Tá em São Paulo agora A tia aqui Vai deixar um presente bacana Pra você Afinal de contas Ela acabou de ganhar Uma bela de uma bolada Uma grana boa Vai começar o ano muito bem Colocando as contas Todas em dia Mas vai dar pra comprar Um presentinho legal Fico feliz demais Por você Eu agradeço Pela oportunidade De ter conseguido Passar por esse sorteio E tudo mais Eu agradeço Agora Mari Temos um presente pra ela Com certeza Temos um presente Pra ela guardar E Rude Olha pro resto da vida Olha essa placa 1507 Acertou É sua Obrigada gente Vou pendurar lá De ficar de Essa placa Tem uma certa Tem um simbolismo Um significado especial Com certeza Tem muito especial mesmo Eu agradeço Eu quero só agradecer Aqui a participação Da Amanda Agradecer ela Por assistir o TVC Ser nossa telespectadora Participar aqui Pela Ronda também E pra ela continuar Participando de todos Os nossos sorteios Temos lá também Explosão de prêmios Porque Se ela já começou Com R$1.120 Ela pode ganhar Coisa melhor né Sem dúvida Coisa maior também Qual que é o seu bairro Lá mesmo? É Vila Nova Vila Nova? Isso É a vizinha da gente ali É ali perto Família tá assistindo a gente agora? Tá ouvindo a gente pelo rádio? Eu acredito que sim Eu acredito que sim Então manda um recado pra galera Tem meus colegas de serviço também Os meninos da Amsterdã Meus colegas de trabalho Até cheguei a comentar Falei Gente Vocês me veram também Vocês me marcam no Instagram E tiram lá pra mim Queria mandar um abraço pro pessoal Meus colegas A Larissa A Aline O Douglas O pessoal lá Que trabalha comigo E o meu namorado O Lázaro Que eu mando um beijo pra ele E a minha sobrinha A minha sobrinha que Que me deu muita Muita sorte A sobrinha especial E especial ela E é isso gente Amanda a gente fica muito feliz Tá bom? Parabéns Faça bom uso Que esse dinheiro venha numa hora Propícia pra te ajudar Tá bom? É... Se for rolar um churrasco Me convido Pode deixar Não custa chamar os amiguinhos Não custa nada Mário Verdam Rodinei Vieira Max A Maria também vai se rolar um churrasco Vai não Maria? Opa Com certeza Com todo cuidado Fica tranquila Tá? Seja um almoço Seja um franguinho assado Você pode convidar? Pode deixar Estarei convidando vocês sim Amanda parabéns Viu? Deus abençoe Amém Obrigada Vocês também Olha e antes de eu encerrar de vez aqui A participação da minha querida Amanda Mário Verdam A Maria Eu quero fazer um convite muito especial Pra você que acompanha então o TVC agora Gente Passa aqui na Antônio Trajano dos Santos Passa na Ronda Moto 3 Ô Maria Lógico eu falei pra vir conversar com você Mas tem um timaço aqui de atendentes Esperando o público Enfim Pra poder Quem sabe sair de moto Honda E lembrando que aqui tudo é Já tem muita coisa pronta entrega né Vamos falar real Com certeza Rúd Temos sim Pronta entrega pessoal Olha Temos uma CB500 Em estoque Pronta entrega tá A gente tem também uma XRE190 Você que tá pensando em financiar Ah eu preciso passar no cartão Quero comprar a vista A gente tem essas motocicletas Pronta entrega viu E olha Temos diferencial também Rúd A gente tem um consórcio Na Sona Ronda Não sei se vocês conhecem pessoal É uma forma de você Querer fugir dos juros Olha não quero Quero uma parcelinha acessível Cabe no meu bolso Dá uma passadinha aqui na Moto3 Pra vocês conferirem tá Olha Então faz o seguinte Vem pra cá Vem conhecer Conversa com o time Aqui da Ronda Moto3 Aliás E a minha Ronda Onde que está? Então é verdade Cadê a minha Ronda? Gente Aquela com Tem alguma aí já Com chave? Temos Já tínhamos que entregar Uma pro Rúd Então já pode separar o capacete Arruma a chave pra mim Que eu não vou sair daqui hoje Sem fazer um test drive Exatamente Você não vai sair sem um test drive E lembrando Rúd A gente tem que te convencer A pegar aquele consórcio também Não Mas eu De verdade Eu tenho uma Eu tenho uma É Um modo de pensar o seguinte Uma filosofia Todas as vezes Todas as vezes Que eu adquiri um veículo Foi através de consórcio Que fantástico Nossa Assim Isso é um sinal Que você é um cliente Ter uma mente aberta Pro futuro Porque se você foge dos juros Então o consórcio Hoje é a melhor forma De parcelamento Eu tenho muitos amigos Também que enxergam O consórcio Como uma forma De poupança também As vezes não quer Naquele momento O veículo Mas está ali investindo Sabe que o dinheirinho Está bem guardado Com certeza Rúd Futuramente Vai ter interesse Pegar o dinheiro Uma carta de crédito É uma forma de investir mesmo E lembrando Que nem precisa ser maior de idade Pra poder fazer o consórcio Exatamente Rúd A partir de 16 anos Pessoal 16 anos Já pode estar dando Primeiro passo Para estar fazendo Esse belo investimento Está bom? Perfeito Maria muito obrigado Obrigada Rúd É um prazer Sempre ter vocês aqui conosco Muito obrigado A Honda Moto 3 Vem cá Marizinha Vamos fechar A nossa participação Dentro do TVC Agora de hoje Diretamente Aqui da Honda Moto 3 Mas eu não posso Deixar de agradecer Ao pessoal Aqui com o fundo Da Honda Moto 3 Porque lá no lendário No festival lendário Burger Vai ter também Um stand De motos Customizadas Vai ter também Um stand A participação da Honda Inclusive Eu quero Lembrar Que nós temos O ganhador O pessoal acabou De me avisar aqui Nós temos o ganhador Da promoção Da promoção Vamos lá Já temos os nomes? Eu tenho aqui É uma pessoa Quer que eu segure? Segura aí Vamos lá gente Então Essa Ah pode Pode colocar aí No plasma Pode ser Enfim Não sei se dá pra colocar Que a ganhadora Foi uma mulher Ela ganhou ingresso Para o lendário Burger Foi a Cecília Aparecida Chaves De Souza Final do telefone 7440 E ela mora No Jardim Angélica Então Cecília Aparecida Chaves De Souza Levou o ingresso Para o lendário Burger Festival Que vai ter Stand especial Lá da Honda Moto 3 Também Final do telefone 7440 E ela mora No Jardim Angélica Acho que agora Estamos liberados Para encerrar o TVC de hoje Acho que agora Sextou Sextou né Sim Minha gente Muito obrigado Que Deus abençoe Forte abraço Segunda-feira Às 11 horas da manhã Estaremos de volta Com muito mais Para você Aqui na sua TVC HD Né Dona Mari Isso mesmo Rúdi Até segunda-feira Às 11 da manhã Valeu meu povo Tchau tchau Fiquem com Deus Bom final de semana Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Volta às aulas com a Giga Nesse Volta às aulas O lugar ideal para você comprar Material escolar é na Giga Só que você encontra A maior variedade Com os melhores preços A maior variedade Mochilas com preços A partir de R$ 24,99 Estoujo escolar A partir de R$ 7,99 E mais Na Giga você ainda Parcela suas compras Em até 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões É isso mesmo 12 vezes Sem juros A gigante do seu lar Você já sabe o quanto eu admiro E confio na Oral Únique Ela está comigo Não só cuidando da minha saúde Como também da beleza Do meu sorriso Na Oral Únique Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade Total segurança Implantes dentários É na Oral Únique Agende já a sua avaliação Oral Únique Por você Sempre o melhor Tudo o que será notícia Em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro No RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra De segunda a sexta-feira A partir das 6h30 da manhã Aqui pela Cultura FM E pela TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MADE MINAS MADE FORRO E EUCAMADE Ligue 3524 1422 Saúde da família Saúde da família é pra gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde Quem ama, cuida Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou, você já sabe Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às 5h30 da tarde no seu Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata Seja bem-vinda a Inovatec Transformamos a sua bicicleta comum Em uma bike elétrica Acompanhe só Aqui está a variedade de acessórios Para a sua bicicleta E aqui é a moda do ciclista A moda que veste você Nossa variedade de roupas E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas